Na sua escuta, próxima, o comandante da Esquadrilha da Fumaça lhe dá boas-vindas à Academia da Força Aérea, o Ninho das Águias. Pronto para a decolagem? Pronto e checado. Decolagem autorizada. O ar, o ar, subir, subir, ir por onde for, descer até o céu cair, ou mudar de cor. Anjos de gás, asas de ilusão e um sonho audaz feito um balão. No ar, no ar, eu sou assim, brilho do farol, além do mar, amar no fim, simplesmente sol. Rock do bom, ou quem sabe já, som sobre som, bem mais, bem mais. O que sai de mim vem do prazer, de querer sentir o que eu não posso ter. O que faz de mim ser o que sou, é gostar de ir por onde ninguém for. Mais alto coração, mais alto coração, mais alto coração. Mais alto coração, mais alto coração.